Mudando de assunto, há mais de uma década o Brasil dá apoio a São Tomé e Príncipe na luta contra a tuberculose. O apoio de cooperação contou com a implantação de um laboratório de grande importância para a população da ilha. E com a ajuda do Brasil, São Tomé e Príncipe se tornou um país referência na região, o único com nível de segurança para diagnóstico da doença. Veja na última reportagem da nossa enviada especial, Gabriela Noronha. O estilo de vida bem-humorado dos são-tomenses é tão marcante que tem até nome, Leve-Leve. Por que esse Leve-Leve criou? Porque nós aqui fazemos tudo sem pressa, tudo nas calmas. Procurar não levar a vida com bom humor, estressar com tantas coisas, porque não vale a pena. Mas neste país com pouco mais de 900 quilômetros quadrados, os sorrisos contrastam com a realidade da população. São Tomé e Príncipe está entre as nações mais pobres da África. E apesar da riqueza natural e a biodiversidade, o arquipélago enfrenta desafios estruturais. Na área da saúde, por exemplo, a situação é ainda mais crítica. Nós, como os mais velhos, pagamos as consultas e não temos assim um medicamento na farmácia do Estado. Para ajudar no combate a doenças como a tuberculose, em 2018, este laboratório foi construído com a ajuda do governo brasileiro. Estamos muito grátis pela contribuição do governo brasileiro e esperemos que realmente essa cooperação, essa ajuda, esse apoio possa continuar. O laboratório tem capacidade, nesse momento, de poder fazer o diagnóstico em diferentes níveis para diferentes doenças que nós gerimos. O local virou referência em São Tomé e Príncipe e hoje é o único no país com nível de segurança para diagnóstico de várias enfermidades, incluindo a Covid-19. A construção do Laboratório Nacional de Referência da Tuberculose faz parte de uma série de projetos que vêm sendo desenvolvidos aqui no arquipélago. Para se ter uma ideia, lá atrás, na década de 70, Brasil e São Tomé e Príncipe já trabalhavam juntos em um projeto de alfabetização solidária que beneficiou mais de 10 mil cidadãos santomenses. Depois, em 2003, com a instalação da Embaixada Brasileira na capital São Tomé, a relação diplomática entre os dois países ganhou ainda mais força e foi ampliada envolvendo iniciativas em diversas áreas, como saúde, agricultura e defesa. Desenvolvemos todos os projetos do zero com os nossos parceiros e atuamos em mais de quase 50 segmentos de atividades diferentes e sempre com base em políticas públicas brasileiras que foram exitosas no Brasil. Então, isso nos traz uma capacidade que eu diria praticamente única no mundo em desenvolvimento de trabalhar conjuntamente com países parceiros em diferentes níveis de desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto